A Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais vai apresentar queixa no Ministério Público contra o dono da empresa Central Hill. A equipa da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais efetuou esta sexta-feira uma inspeção nos postos de combustível em Baucal. Houve a verificação de que as empresas Nagarzo, Rameta, Albatro, Central Hill e Cabo Reno que estabelecem os postos de combustível, mas ainda não foram preenchidos os requisitos. Enquanto a empresa Central Hill não quer cooperar com a NPM para colocar pequenas cartezas na entrada do posto de combustível. Por isso, a autoridade vai apresentar no Ministério Público contra a entidade empregadora. As outras empresas prometem que vão completar os equipamentos nos postos de combustível segundo os requisitos da NPM. O oficial de inspeção da NPM, Cezartino Babu, disse continuar a controlar os postos de combustível existidos em todo o território. A atividade de inspeção conta com a presença da Penetela de Baucal. João da Costa, Domingos de Deus, Artatele. A atividade de inspeção da NPM, Domingos de Deus, Artatele.